Vamos dançar Vem cá meu povo, vem sentir essa pegada Esse swing de forró com bandeirão Esse balanço todo mundo tá ligado Esse balanço que isso agora é a moralzão Vem cá meu povo, vem sentir essa pegada Essa mistura de forró com bandeirão Esse balanço todo mundo tá ligado Vem comigo que isso aqui é a moralzão E a moral volta pra descer Tô ligado que a galera tá lutando pra descer E a moral volta pra voer Tô ligado que a galera tá lutando pra beber Esse balanço é pra ninguém ficar parado Esse swing é pra tocar no paredão Tá todo mundo bebendo desmantelado Tem mulher pra todo lado e isso é o som do Moralzão Vem cá meu piso Esse swing é pra tocar no paredão Esse balanço todo mundo tá ligado Esse swing quem sacode é o Moralzão Vamos beber, beber, beber E o Moral volta pra moer Vamos beber, vamos beber Tô ligado que a galera tá mudando pra descer Vamos beber, vamos beber E o Moral volta pra moer Vamos beber, vamos beber Tô ligado que a galera tá mudando pra moer Vai! Alô, cara, subiu! Vem que balanço pra ninguém ficar parado Esse swing é pra tocar no paredão Tá todo mundo bebendo desmantelado Tem mulher pra todo lado e isso é o som do Moralzão Esse balanço é pra ninguém ficar parado Esse swing é pra tocar no paredão Tá todo mundo bebendo desmantelado Tem mulher pra todo lado e isso é o som do Moralzão Vamos beber, beber, beber E o Moral volta pra moer Vamos beber, vamos beber Tô ligado que a galera tá mudando pra moer Vamos beber, vamos beber E o Moral volta pra moer Vamos beber, vamos beber Tô ligado que a galera tá mudando pra descer Alô, carros moveu! Vamos beber, vamos beber E o moral volta pra moer Vamos descer, vamos beber Tô ligado que a galera tá lutando pra moer Vamos beber, vamos beber E o moral volta pra moer Vamos beber, vamos beber Tô ligado que a galera tá lutando pra moer E aí tá tudo certo? Então cadê o gritinho da minha galera? Vamos sair do chão e vir comigo aí, seu moral! Pele bronzeada, mulher brasileira, a coisa mais linda Chamada de avião, corpo de violão, a maior obra, primo Em todos os casas do mundo se vê várias telas brilhar Pro tudo o pecado que todo mundo quer estudar A obra divina que nasceu para o nosso bem E quem ama levantou da elegrida, amém! É maravilhoso, meus amigos não são à toa Ela é a água que mata minha sede Mulher brasileira, ela é toda boa Toda, toda boa Ela é toda boa, muito boa, muito boa É boa demais Ela é toda boa, ela é toda boa Ela é toda boa, muito boa Ela é toda boa, é toda boa, muito boa, é toda boa Ela é muito, muito, muito boa, é boa demais Ela é toda boa, é muito boa, é toda boa, é toda boa Vai apagar a tuba! Pela embroseada, mulher brasileira, a coisa mais linda Chamada de avião, corpo de violão, a maior obra-prima Em todos os cantos, o mundo se vê, parece dela brilhar Por tudo o pecado que todo homem quer te ajudar É uma obra divina que nasceu para o nosso bem E quem ama, levanta o dedo e grita, amém! É maravilhoso, meus elogios não são à toa Ela é a água que mata a minha sede E pra cá, tuba, tem mulher boa, boa, boa! Ela é toda boa, é toda boa, é toda boa, muito boa, é toda boa Mas ela é muito, muito boa, é boa demais Ela é toda boa, é toda boa, é muito boa, é toda boa Ela é toda boa, é toda boa, é boa, é boa, 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 boa Ela é toda boa, 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 Eu quero ver geral dançar A dança do Madagascar Quem nunca viu vai se amar Vem aprender, vou te ensinar Eu me remexo, remexo, remexo 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 Eu me remexo muito Solta a festa, vai começar Libera a energia e deixa o povo balançar Ninguém fica parado, é tão fácil de aprender Você mexe comigo, mora ou mexe com você Eu quero ver geral dançar Eu me remexo A dança do Madagascar Eu me remexo Quem nunca viu vai se amar Eu me remexo Vem aprender, vou te ensinar Eu me remexo, remexo, remexo Eu me remexo, remexo, remexo Eu me remexo, remexo Eu me remexo, remexo Eu me remexo, remexo Se a galera me chamar Eu me remexo E pagar tudo em qualquer lugar Eu me remexo Mas o negócio é moral Eu me remexo Se o negócio é namorar Eu me remexo, remexo, remexo Eu me remexo, remexo Eu me remexo, remexo, remexo Eu me remexo, muito, remexo Eu me remexo, muito, remexo Eu me remexo muito Todo mundo solta a festa, vai começar Libera a energia e deixa o povo balançar Ninguém fica parado, é tão fácil de aprender Você mexe comigo, eu vou mexer com você Quero vencer ou vencer Eu me remesso Na turma de agascar Eu me remesso Quem nunca viu é se amar Eu me remesso Vem aprender, vou te ensinar Eu me remesso 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 Isso é galera de chamar Eu me remesso Porra moral quem vai tocar Eu me remesso Me casa em todo lugar Eu me remesso Mas se o negócio é meu moral Eu me remesso Eu me remesso Passarinho Eu me remesso 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 Show, show, show Eu tenho uma fantasia, me diga qual é a sua É gata que sonhete, fazer a lua da lua Toda lua, fazer a lua da lua Toda lua, me diga qual é a sua Toda lua, fazer a lua da lua Toda lua, me diga qual é a sua Eu gosto de ser diferente, meu amor Se tem uma ideia nova, diz que eu vou Meu coração fica dojinho, tudo tudo Minha cabeça vai girando Só o criativo, a monarquidiana Domingo rola, qualquer hora Lua da lua, me diga qual é a sua Toda lua, fazer a lua da lua Toda lua, é toda, toda, toda lua Mas ela não é toda lua Toda lua, diga qual é a sua Toda lua, na lua Toda lua, lua Bora, bora Bora, bora Bora, chegando mais Bora, todo mundo chupando Vem meu cajuzinho, te dou muito carinho Me dá seu coração, te dou meu coração Vem meu moranguinho, te pego de jeitinho Que encho de tesão, me deixa maluca Me mata de amor, me mata de amor Me pega no colo, me olha nos olhos Me beija que é bom, me beija que é Na sua boca eu viro, diga aí Chupa, chupa, chupa quer uva Na sua boca eu viro fruta, chupa quer uva Chupa, chupa, chupa quer uva Chupa, chupa, chupa quer uva Vem meu cajuzinho, te dou muito carinho Te dou meu coração, te dou seu coração Vem meu moranguinho, te pego de jeitinho Me encho de tesão, me encho de tesão Me deixa maluca Tira o mel da fruta, me mata de amor Me mata de amor Me pega no colo, me pega no colo Me pega no colo, me olha nos olhos Me beija que é bom, me beija que é Sua boca eu viro fruta, chupa, chupa quer uva Fala com a chupa, 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 chupa quer uva Fala com a chupa, chupa quer uva Me pega no galo Olhando os olhos Me veja que vou Me veja que vou Subiu! Na sua boca eu viro Chupa, chupa Chupa, chupa Na sua boca eu viro Fruta, chupa quer Chupa, chupa Chupa, chupa quer Na sua boca eu viro Fruta, chupa quer Chupa, chupa Chupa, chupa quer Na sua boca eu viro Fruta, chupa, chupa quer Chupa, chupa Chupa, chupa quer Chupa, chupa Chupa quer Dizemora! Vem comigo, vamos nessa Vamos tomar uma hoje Vamos sair, vamos zoar Vamos tomar uma hoje Se for vamos correr pra um pato Vamos tomar uma hoje Vamos sair, vamos zoar Vamos tomar uma hoje Se for vamos correr pra um pato Chegou o fim de semana Agora eu vou nada a ver Ó Rosa bebendo cana Até o amanhecer Eu vou voltar pra fora Comigo não tô nem ali Quem quiser me acompanhar Tô indo, vamos sair Já dominei Já dominei a mulherada Pra sair nessa noitada Virita, eu tô que tô Vamos fazer um desmandeiro Depois todo mundo bebo Se abraçar, fazer amor Já dominei a mulherada Pra sair nessa noitada Virita, eu tô que tô Vamos fazer um desmandeiro Depois todo mundo bebo Em pacatuba, faz amor Bora, vamos! Vamos tomar uma hoje Vamos sair, vamos zoar Vamos tomar uma hoje Se for vamos correr pra um pato Vamos tomar uma hoje Vamos sair, vamos zoar Vamos tomar uma hoje Se for vamos correr pra um pato Já convidem a mulherada Pra sair nessa noitada Iritar, eu tô que tô Vamos fazer um desmanqueiro Reconção do mundo ver Se abraçar, fazer amor Já convidem a mulherada Pra sair nessa noitada Iritar, eu tô que tô Vamos fazer um desmanqueiro Reconção do mundo ver Se abraçar, fazer amor Vamos tomar uma hoje Vamos sair, vamos subir Vamos tomar uma hoje Se for a luz correntão Vamos tomar uma hoje Vamos sair, vamos subir Vamos tomar uma hoje Se for a luz correntão Vamos tomar uma hoje Vamos sair, vamos subir Vamos tomar uma hoje Se for a luz correntão Vamos tomar uma hoje Vamos sair, vamos subir Vamos tomar uma hoje Se for a luz correntão É moral ao vivo É moral ao vivo em Patatuba Não vou ficar sozinho aqui vendo televisão Tem muito menos esperando a sua ligação Pode partir pra outra Eu não quero mais você Comigo Comigo Virei a página da cor E se me deixa o pai Pode ficar Veja o meu agente Pode vir a outra Eu não quero mais Ficar Sozinho Vai, vai, vai Se é por falta de adeus Amor Vai, vai Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Vai, vai Vai, vai, baby Vai, vai Bora, Amor Amor Não vou ficar sozinho aqui vendo televisão Tem muito menos esperando a sua ligação Galera, maçã Olha, beijão Pode ficar Eu não quero mais Ficar Sozinho Vai, vai Virei a outra Acabou Você me deixa o pai Pode ficar com seus amigos Eu não quero mais Meu coração já vai Em outro e você vai Vai, vai Sozinho Vai, vai Vai, vai Se é por falta de adeus Amor Vai, vai Ou em outro e não te quero mais Vai, vai Vai, vai Baby, vai, vai Vai, vai Se é por falta de adeus Amor Vai, vai Ou em outro e não te quero mais Vai, vai Vai, vai Baby, vai, vai Bora, meu morar Bora É o melhor forra do Brasil Show Bora, Fábio Esse se acelerou Ao vivo com você Bora pra casa Vamos começar Vai Eu quero ficar perto De tudo que é ser certo Até o dia em que eu mudar De opinião A minha experiência Eu fato com a ciência É o conhecimento É minha Estação Coisa com a ciência Eu adivinho O mundo tá fechado Pra transitação Coisas que eu sei O medo mora perto Das ideias loucas São coisas que eu sei Se eu for eu vou assim Não vou trocar de roupa É minha lei Eu corto os meus dobrados Acerto os meus pecados Ninguém pergunta Mas depois eu já falei Eu vejo filme em pausas Eu imagino casas Depois eu já me lembro O que eu desenhei Coisas que eu sei Coisas que eu sei Não perdo mais as vidas No meu celular São coisas que eu sei Eu compro aparelhos Que eu não sei usar Eu já comprei Às vezes a preguiça Na areia competiça Quanto mais eu venço É ruim em mim Eu moro no cenário Vivo filme imaginário Eu lembro sempre e saio Quando eu tô a rir Coisas que eu sei As coisas ficam claras No raio do dia São coisas que eu sei São coisas que antes E eu não sabia São coisas que eu sei As coisas ficam claras No raio do dia São coisas que eu sei São coisas que antes E eu não sabia Agora eu sei Agora eu sei Ao vivo, morau Apaixonando o meu coração Só ela sabe fazer Do jeito que eu adoro Se dá a rua inteira E não tem besteira Na hora de amar Não abraça o meu coração E a raio do seu Eu te deixo bem, não Alucina desbordindo de tesão É o máximo Ela é fera Não abraça o meu coração Não abraça o meu coração Passa bem gostosinho Que o baio adora Me mata de amor Me usa e me devora Gosto daquele jeito E a doílio gosta Gosto da humour Gosto da Mannberg Querendo toda hora Gosto da Mannberg Passa bem gostosinho Que o baio adora Me mata de amor Você gosta, gosta Me usa e me devora Mas eu faço daquele jeito E a doílio gosta Gosto da Mannberg Gosto da Mannberg Gosto da Mannberg E a doílio gosta Gosto da Mannberg Só ela sabe fazer do jeito que eu adoro Se dá por inteira e não tem besteira Na hora de amar Eu não tenho certeza, eu não tenho certeza Eu não tenho certeza, eu não tenho certeza Alucinado e explodindo de tesão É o máximo, ela é fera Moral empaca a turma, a gente vê o grito da galera Vai ser bem gostosinho que o pai eu adoro Me mata de amor, me usa e me devora Mas eu faço daquele jeito, me adoro e gostar De mim, sem dor, querendo toda hora Vai ser daquele jeito que o pai eu adoro Me mata de amor, me usa e me devora Mas eu faço daquele jeito, me adoro e gostar Sem medo, sem dor, querendo toda hora Moral É moral Moral Simão A vivo É o sonho importante do Brasil Vamos ser moral Esse é moral O céu é o limite, Juliana O céu é o limite pra nós dois Quem a gente ama O céu é o limite pra nós dois E quem apaga essa chama Bora pra minha turma E vem colocando coisas na tua cabeça E vem me dizendo que você vai me deixar Todo dia eu ganho uma nova namorada E todo dia alguém me diz que eu dei meu lugar Gente que não tem o que fazer Gente que não tem o que fazer Falando em mim pra você Gente que não tem o que falar Tentando nos separar E está incomodando o nosso amor Tá dando boa demais Os fofoqueiros de plantão De olho em nossa relação E por hoje ira, gira, gira o mundo E a gente rir tudo E vai fazendo amor Comigo, deixe quem quiser falar Tudo que eu quero é te amar Meu amor O céu é o limite pra nós dois Quem a gente ama O céu é o limite pra nós dois E quem apaga essa chama Deixa o limite pra nós dois Quem a gente ama O céu é o limite pra nós dois E quem a gente ama Moral Quando Jesus quer Só ele tá pagado Eu, Beto Caju e Renato Moreno Grande música, hein? Valeu E vem colocando coisas na tua cabeça E vem me dizendo que você vai me deixar Todo dia eu ganho uma nova namorada E todo dia alguém me diz que eu dei meu lugar Gente que não tem o que fazer Gente que não tem o que fazer Falando em mim pra você Gente que não tem o que falar Tentando nos separar Tá incomodando o nosso amor Tá dando barco de barra O fofoqueiro de plantão De olho em nossa relação Tudo gira, gira, gira o mundo Muita gente rir e tudo E vai fazendo amor E o lindo deste que quiser falar Tudo que eu quero é te amar Meu amor O céu é o limite pra nós dois Mas o que a gente ama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apague essa chama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apague essa chama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apague essa chama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apague essa chama Forma moral Ao vivo É sim, sucesso Toma, cê, dê Boa Isso é moral Olha o sucesso aí, boa Moral Bora com a catuba Show Se não valorizar Com certeza cê vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Ver você me enganar Cansei de perdoar Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Porque você enxergou meus sentimentos Depois voltou com seus lamentos Mas agora eu vi Que não valia a pena te olhar Quando eu se encontrei Toda vez que eu te aceitava Você vinha e adotava Só eu sei o que passei, sofri calada Vai me perder, e aí? Amo, amo você Mas não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Mas não valorizar Vai me perder Pense, vem Não sou mulher de perdoar Comigo se não deu, vai, vai Chega, eu não te quero mais Desculpa, mas eu sou assim Não te deixo pisar em mim Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Porque Eu quero ver a galera Que eu danço comigo Pieninho, pianinho, pianinho Pieninho, pianinho É o seguinte, ó Quero ouvir vocês cantando Pienta assim comigo Pieninho, pianinho Só eu sei o que Vai me perder se não valorizar Brasilene, eu te amo Eita, que decoração Vai me perder Pode ter a certeza Você Mas não valorizar Vai me perder Entreguei meu coração Você brincou Foi tudo uma ilusão pra mim Sei que foi assim Sinto muito o meu amor Mas o seu tempo acabou Por que Você esforçou meus sentimentos Depois voltou com seus lamentos Mas agora eu vi Que não valia a pena te amar Toda sem porquê Toda vez que eu te aceitava Você via e abordava Só eu sei o que você sofre e calava Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Mas não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Mas não valorizar Vai me perder Sou moral É a moral do meu Brasil Moral! E quem gostou Bota a mozinha pra cima Basta uma palma da mão Eita, coisa boa Bora Galera da FM Produções aí, ó Gravador aí do moral Meu amigo Paulinho da Ragazza O Martoni também A galera massa Bora Forró Moral Senhor! É com nós Vamos sair do chão aí Vem comigo Senhor moral Oh, caí no pé Amanheceria de mulher Fazendo aquele cabaré Nas calçadas Oh, me embriagar Tô nem aí Eu vou fazer a putaria Ver a noite vira dia Toma banho gelada E eu vou fazer a putaria E a mulher alta Toda de pé no chão Com os amantes na mão E os cabelos assanhados E eu na parra Muito louco, doidão Com um litro na mão Bebo invernizado Bora, morazão Ai! Quer ir, mas eu vamo 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 Beber pra farria Fazer zoeira Pra voltar não ter hora Oh, moral Oh, caí no pé Amanheceria de mulher Fazendo aquele cabaré Nas calçadas Oh, me embriagar Tô nem aí Eu vou fazer a putaria Ver a noite vira dia Toma banho de gelada E a mulher alta Toda de pé no chão Com os amantes na mão E os cabelos assanhados Assém, assém, assém E eu na parra Muito louco, doidão Com um litro na mão Bebo invernizado E a mulher alta Toda de pé no chão Com um litro na mão E os cabelos assanhados E eu na parra Muito louco, doidão Com o rombo do HBM De vanilso e cabeção Muito invernizado Bora, meu peço Quer ir, mas eu vamo Quer ir, mas eu vamo Bora, vou embora Bebê pra farria Fazer zoeira Na vontade de ter hora Quer ir, mas eu vamo Quer ir, mas eu vamo Bbê pra farria Fazer zoeira Na vontade de ter hora Quer ir, mas eu vamo Quer ir, mas eu vamo Bebe pra farra e a fazer joelha Pra voltar não ter hora Quero ir mais erra Quero ir mais erra Bebe pra farra e a fazer joelha Pra voltar não ter hora Sai do chão, vaca-puma! Vai! Olha o brincão, vai! Vai, vai! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Bora, moral! Vamos dançar! Bora, Romero, conhece! É só isso Não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tem o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Especrativas 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 Mesmo se segure Quero que segure Essa pessoa Que o aconselha Há um desencontro Há um desencontro Deixar por este ponto Vem, vem! Mas o que o aconselha Que o aconselha Que o aconselha Não tem mais jeito, acabou Boa sorte, não tenho o que dizer São só palavras, e o que eu sinto Não mudará, tudo que quer me dar É demais, é pesado Não faz tudo que quer de mim Irreais, expectativas X reais, vamos lá Voler, voler, voler X reais Voler, voler, voler X reais Pra você dançar Vamos dançar Comercial, DBC, alimento, explosinho, baixinho Moral Mesmo se segure Eu quero que segure Canta, vai Eu quero ouvir você cantar Ao desencontro Há tantas pessoas especiais Tudo que quer me dar É demais, é pesado Não há paz Tudo que quer de mim Espeta, vai Espeta, vai Falem, falem Falem, falem, falem 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 Falem, falem, falem Falem, falem, falem Quando ele chega a mulherada agita Quando ele canta a mulherada grita Quando ele canta, não perde na parada Ele tá na vira, ele não tem fama, ele tem o sucesso Pode me chamar de meu bem, pode me chamar de bebê Eu vou lhe fazer também, eu sou teu demais sem vergonhinho Sem vergonhinho Sem vergonhinho Sem vergonhinho Forra, passarinho! Só onda de cartão, do nada e rebaixado E o saltaridão, tem o pancadão Com as gatas do lado Pode me chamar de meu bem, pode me chamar de bebê Eu vou lhe fazer também, eu sou teu demais e... Bora, Júnior! Aí, abre! Sem vergonhinho Sem vergonhinho Sem vergonhinho Sem vergonhinho! Cadê o brindão da minha rapaziada? É, moral! É, moral! Ao vivo Alô, Paulo Neto, do Gereçade! Valeu, meu vereador, por já! Rochelo! Pra apaixonar! É, moral! Amigo, bola! Vamos lá! Vai, bola! Um abraço! Durante esse tempo todo Você foi Presença constante em mim Beijão! Minha vida! A sua falta Doeu demais em mim Tudo que eu queria era Tudo que eu queria era Vocês aqui me impércio de mim Me impércio de mim O destino nos separou Mas eu não deixei de te amar Sei que você não me esqueceu E toda noite chamar por mim Sei que a força do amor me fez mulher Não pode ficar distância Não pode apagar Oh, meu amor A vida vai Fazer a gente se encontrar Bora, Henrique, seu Deus Gravando o meu vivo pra você O capa moral Mesmo longe a distância Não apagou Não apagou O gosto do teu beijo Se das tuas mãos Tuas mãos Se eu fechar meus olhos Vou te surpreender Baby Ainda sinto a tua boca Você Eu já sei O destino Nos separou Mas eu não deixei de te amar Sei que você Não me esqueceu E toda noite chamar por mim Sei que a força do amor me fez mulher Não pode ficar distância Não pode apagar Oh, meu amor A vida vai Fazer a gente se encontrar Isso é moral A paixona não tem no seu coração Bora, Tony Nunes O destino Nos separou Mas eu não deixei de te amar Sei que você Não me esqueceu E toda noite chamar por mim Sei que a força do amor me fez mulher Não pode ficar distância Não pode ficar parada Oh, meu amor A vida gostará Fazer a gente se encontrar Bora, meu amor Bora, meu amor Bora, meu amor Beleza Grande abraço Gostou, né? Valeu, gente Bora, Duílio Sucesso Sucesso Não pode ficar parada Não pode ficar parada Se as pessoas notam Já não sei Você é tudo Mas eu não soit Não se divertida Não sei Não acquitarei Legal a você Bora, moral Moral, moral Show Olha minha volta Não tenho resposta E o que eu estou Beijão aí, ó Já não importa Se as pessoas notam Só eu sei Que você é tudo Tudo em minha vida Por favor não duvido Desse sentimento Nem por um momento Já não sei E quem sabe salta a voz Bora cantar, senhor! Só você sabe Eu me apaixonei Não dá pra pegar Procurei Não achei Outro alguém Igual a você Eu sou insegura Não vou negar Não vou negar Mas meus ciúmes Vou controlar Pois não tem Não achei Outro alguém Igual você Eu me apaixonei Sei que não dá pra ficar Longe do teu olhar Não achei Não achei Você Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei E a metaleia É show Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Sai de mão se demora Garoto vê se não embora Sai de mão se demora Garoto vê se não enbola Sai de você e vem agora Garoto vê se não enbola Não tem mais jeito, já tô fora Me cansei de seus, vou ser brinquedo Mas vale com isso, vai embora Faço de tudo que eu faço pra ganhar sua Você não adianta, vê se me esquece Nosso lance já não tem mais nada a ver Eu tô em outra, outro caso Me desliguei completamente de você Sai de você e vem agora Garoto vê se não enbola Sai de você e vem agora Garoto vê se não enbola Sai de você e vem agora Garoto vê se não enbola Sai de você e vem agora Garoto vê se não enbola Maldito Isso é moral, moral Bora cantar, velho Quem tá afim de forró não grita Abre o som do porta-malho e bota a gata pra dançar Pede mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abre o som do porta-malho e bota a gata pra dançar Pede mais uma cerveja que o bicho vai pegar Sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz Se o moral só tá tocando, todo mundo vai atrás Da frente, rapaz Quando o moral tá tocando, todo mundo cai demais Abre, abre Abre, 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 abre E sabendo que a galera ainda tem do so bowl E pra cado, pra galera gritar Abre o som! Abre o som! É moral! Abre o som do portamalho e bota a gata pra dançar Pede mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abre o som do portamalho e bota a gata pra dançar Pede mais uma cerveja que o bicho vai pegar Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Quando moral tá tocando, todo mundo vai atrás Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Morazão está na área e todo mundo pede mais Abre, 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 abre Abre, 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 abre E me sabendo que a galera é endoido Moral e pacatuba, a galera bota o braço em cima e grita Abre o som do portamalho e bota a gata pra dançar Pede mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abre o som do portamalho e bota a gata pra dançar Pede mais uma cerveja que o bicho vai pegar Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Quando moral tá tocando, todo mundo vai atrás Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Morazão está na área e todo mundo pede mais Abre, 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 abre Abre, 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 abre E me sabendo que a galera é endoido Moral e pacatuba, a galera grita o quê? A imagem mais bonita da festa Eu não vi Então eu queria pedir ao nosso iluminador Que botasse uma luz branca E que pegasse todo esse povo Pra que eu possa ver Essa mão em cima e cantando comigo Cadê as mãos em cima? Soltando a energia positiva Cadê o gristinho da minha galera? É moral Agora prepara que nós vamos gritar, oh Nós vamos nessa parte aqui, oh Fiquei sabendo que a galera é endoido Mas moral e pacatuba, a galera grita Moral e pacata Moral e pacata Moral Oi, 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 oi! Poramelo! Abra e fiam, ora! Vamos embora Vamos embora Vamos embora Cabra safado, tá na zoeira Só gosta mesmo é de mulher doideira Mulher direita, o cabra não quer Fica com raiva ainda, briga com a mulher Eu já quis imundar o meu amor Mas a cachaça me envengonha Eu já quis imundar o meu amor Mas a cachaça me envengonha Agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Todos convidam pra ir pra onde? Pra onde? Vamos embora Vamos embora Vamos embora Bebê cair Levanta Bebê cair Levanta Bebê cair Levanta Bebê cair Levanta Bebê cair Vamos embora Vamos embora Bebê cair Levanta Bora Vamos embora Vamos embora Bebê cair Levanta Bebê cair Cabra safado Tá na zoeira Só gosta mesa de mulher Doideira Mulher direita, o cabra não quer Tá vazangada ainda, briga com a mulher Eu já quis imundar o meu amor Mas a cachaça me envengonha Farra agora é meu lugar Se você quiser me acompanhar Vou descontar Pra ir pra onde? Pra onde? Vamos embora Vamos embora Bebê cair Levanta Vamos embora Agora eu convido a vocês a fazer a coreografia Levanta Levanta Bebê cair Embaixo e em cima Bebê cair Bebê cair Levanta Bebê cair Bebê cair Levanta Bebê cair Levanta Bebê cair Levanta Bebê cair Levanta Bebê cair Bebê cair Bebê cair Levanta Oh! É moral Ao vivo Alô, Antônio Filho Oh! 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 Show! Show! Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou, jamais chamou Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou, jamais chamou Você sorpeu, você chorou Ele mentiu e morreu Você sorpeu, você chorou Ele nem te ligou Todas as vezes em você, na solidão Chamando, sobendo, era só desilusão Te ama, protege, faz tudo por amor Seu coração está sobendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu já era tarde demais É complicado que é dado que não fala jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora eu choro por falta do seu amor E por isso estou aqui, não conquistar Não vale mais chorar por ele Não vale mais chorar por ele Agora meu moral sou Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Todas as vezes em você, na solidão Chorando, sobendo, era só desilusão Te ama, protege, faz tudo por amor Seu coração está sobendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu já era tarde demais É complicado que é dado que não fala jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por falta do seu amor E por isso estou aqui, não conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Jamais chamou Jamais chamou Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou Não vale mais chorar por ele Jamais chamou Não vale mais chorar por ele Jamais chamou Deixa chover, deixa chover A chuva é pra bem suave, viu? Eita coisa boa Sucesso Pra apaixonar Não queria falar desse amor Essas aventuras Queria se dizer o quanto Sofro quando nós recebamos amor Mas a verdade é tudo o que fala É da boca pra fora É da hora é raiva do momento E nasce a que... O quê? Sem você No meu pensamento Alô, meu amigo Antônio Filho! Queria falar desse amor Essas aventuras Queria te dizer o quanto Sofro quando nós Dois brigamos amor Poderia viver um segundo Longe de você Queria te dizer o quanto Sofro só de pensar em te perder Quem só me canta comigo Eu quero ouvir Amor, se quero dor Solta a voz e canta Precisa agora Se quero tanto, meu amado Sem você eu não sinto nada Nada Amor, você sempre foi dono Do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só Com essa solidão Se quero tanto, meu amado Assim você será seu amado A todo instante Eu quero você do meu lado Hey, hey, hey Arriba! Arriba! Queria falar desse amor Essas aventuras Queria te dizer o quanto Sofro quando nós Dois brigamos amor Mas juro que tudo que fala é da boca pra fora É raiva do momento E na verdade é que eu não vivo aqui sem você É o meu pensamento Iria falar desse amor, dessas aventuras Iria te dizer o quanto sofre quando nós nos brigamos Eu também, ó Saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você Iria te dizer o quanto sofre quando eu pensarei te perder Bora cantar, bora cantar! Amor! Bastinha a banda, bastinha a banda, bastinha a banda Não me deixe só Se quero tanto do meu lado Eu quero ver a galera cantar comigo assim, certo? Nada Amor Preciso ter você comigo A todo instante eu quero você do meu lado Oh, 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 oh Isso é moral Alívio! Alívio! Esqueça o meu rosto, meu telefone Não mande mensagem, esqueça meu nome Porque eu me procuro, eu sou já de outro homem Não adianta nem pro medidor o céu Suas declarações amando pra me conquistar Palavras doces no pedaço de tabel Se o mundo me desculpe, não fez porque o melhor Você nunca fez um todo meu amor E outra nada aceitava suas traições Por outro alguém hoje estou apaixonada Por você que sonhou, por você que me perdeu Me perdeu Esqueça meu rosto, meu telefone Não mande mensagem, esqueça meu nome Corpo e amo e coração já é de outro homem Esqueça os promessos, outros desejos Esqueça o fome, o grosso do beijo Eu sou boa em lá, mas se não agotar de mel Me desculpe, mas eu sou fiel Moral Moral, tô bem apaixonada Pra botar seu coração Moral 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 Esforço de nato, vim pra academia E eu fiz questão 10, júnior, bora Não adianta nem me prometer o céu Estou agotar assim já quando eu vou me conquistar Palavras noces num pedaço de papel Sinto muito, me desculpe, mas eu sou fiel Você nunca fez o ponto do amor E outra nada aceitava suas traições Por outro alguém hoje estou apaixonada Por você que sonhou, por você que me perdeu Me perdeu Esqueça o meu rosto Pelo telefone Toma de mensagem Porque o meu coração já é de outro homem Esqueça os promessos Os loucos desejos Toma de mensagem Eu sou bom e não vai se não Vai cortar de mel E desculpe, mas eu sou fiel Esqueça o meu rosto Meu telefone Toma de mensagem Esqueça o meu nome O meu coração já é de outro homem Esqueça os promessos Os loucos desejos O gosto do beijo O seu povo ainda vai se não Vai cortar de mel Me desculpe, mas eu sou fiel 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 Pra apaixonar o coração Meu seu Quero te ver no meu amanhecer Sentir o cheiro do seu perfume Como eu quero ter você aqui Sentir seu corpo quente me esquentar Só não sei se posso resistir Um corpo tão bonito igual ao seu Só que você é meu caso de amor Se levo e se guardo onde for Tá tão difícil, amor Viver sem essa emoção Só que você é minha paixão Se guardo dentro do meu coração Se falo de amor Se falo de amor É porque te amo Se peço de amor Se peço pra você voltar Só você tem um jeito de voltar Eu vou me fazer amor Eu vou me fazer amor Eu vou me fazer amor Pra que ficar tentando me enganar Mas se você é minha paixão Eu vou me fazer amor Mas se você é minha paixão Eu vou me fazer amor Por que eu sou minha paixão Porque me deixou Porque me deixou Porque me deixou Por que me deixou Que eu sou Moral Não vou nunca mais entregar a qualquer pessoa Que vija me amar Pois o amor às vezes me faz sofrer Porque não é verdade Ele maltrata e me faz chorar Você diz que me amas demais Mas todos os motivos As para pra pensar Pois o amor às vezes me faz sofrer Porque não é verdade Ele maltrata o meu coração Eu quero viver Que seja sincero Amor Que me dê a vida E alegria O meu coração Como eu te quero Agora, Romero 10 Você é a nação boa, né? Sucesso! A metadeira do Moral Eita, gostou, né? É muito bom, né? É bom demais Bola, Carlos! Descobreu Moral! Disse adeus E me dê um tempo para me explicar Não pude ver o frio daquele olhar Você iria me deixar de vez Disse adeus E eu saí correndo no meio da rua Implorando com a esconda no ar E não me deixa assim Não me deixa assim Jamais um outro homem Você não deixa eu me explicar Aquele cara é apenas um homem Com o meu Só você é o dono do meu coração Eu sou dos joelhos do chão Não me deixa assim Não me deixa assim Moral Moral Uh! Acabou? 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 Vamos, galera Bicho no coração Fiquem com Deus Até a próxima Se Deus quiser Um prazer enorme Jô aqui com vocês E eu e essa noite Foi maravilhosa Até o tchauzinho Sinto Parana Tchau! Muito obrigado, muito obrigado Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser Tudo de bom Valeu, pacatuba Beijou no coração Um abraço a toda a galera da prefeitura Beijou no coração de Deus, vocês Fiquem com Deus, até a próxima, se Ele quiser Agora, olha assim, tchau Tchau, 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 tchau Valeu, tchau, tchau Obrigado Tchau, tchau Galera, mais sensações Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau